Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Hoje estaremos compartilhando um feitiço de amarração para a pessoa amada, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Feitiço de amarração, super forte. Este feitiço é um feitiço marrom, por assim dizer, e você só deve fazê-lo se realmente quiser ficar com essa pessoa para sempre. Se você perder o interesse por ela, durante as sete luas novas e as sete luas cheias, você deve orar a senhora exilada para libertá-lo dos pensamentos de seu ex, porque não é mais interessante para você. No primeiro dia de lua cheia, ou nova, quer dizer, do dia 1 ao dia 7, quando você acorda, toma banho e faz tudo por você e por ele. Acenda o almíscar, depois pegue um pedaço de carne crua ou presunto de frango e espalhe por todo o corpo, inclusive. Ao passar, diga. Quando ele come está comida, ele leva seu corpo, seu sexo, sua pele, seu sangue e sua alma, todo o meu cheiro, meu gosto, do meu sexo para o meu coração. Que você e eu tenhamos apenas felicidade física e espiritual, e mais ninguém. Que você e eu tenhamos apenas felicidade física e espiritual, e mais ninguém. Que você e eu tenhamos apenas felicidade física e espiritual, e mais ninguém. Que o seu ventre seja seu tempo, e meu coração seja seu altar. Só você vai me amar, para sempre, para sempre, para sempre. Tome outro banho e repense tudo. Use uma roupa de cor clara com um pouco de vermelho ou rosa brilhante. Prepare a comida e, quando a colocar no fogo, diga. Bruxas, orixás, deusas do amor e da paixão, que meu fogo se misture a este fogo, e que ao comer esta refeição o fogo de fulano se misture a estes fogos, e que seu amor seja só meu, que seu orgasmo, seu entusiasmo sejam só para mim e por mim. Que o fogo da paixão entre em seu corpo, em seu sexo, em seu coração, sempre. Só para e por mim. Que seja assim, que seja assim, que seja assim, pelo poder do universo e na proteção de Oxum. Que nós dois sejamos um, um, um. Arrumar tudo em um prato bem bonito e, para cada alimento, faça um pedido. Quando arrumar as saladas, peça aos anjos do amor-alegria, companhia, para o arroz, peça harmonia para os dois, clima de noivado, para o feijão, milho, trigo, tesão. Depois, enquanto estiverem jantando ou almoçando, acenda as velas unidas que podem ser brancas ou cor-de-rosa com os nomes de vocês. Observação, se não quiser fazer a magia toda, sempre que estiver com seu namorado, peça isso aos alimentos e acenda incenso de jasmin ou de almíscar. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Música